Aqui é a Selma, domingão aqui no sítio, fazendo um bifinho acebolado, aqui do outro lado feijão já esquentando, macarrãozinho, aqui já um arroz prontinho para daqui a pouco a gente ir para o almoço. Estamos aqui no sítio, sítio maravilhoso, aqui passando essas horas de domingo, um monte de espécie de palmeira, tiboiaba, também tem outras plantações aqui. Olha cá, quanto maravilha aqui, bem no meio do ricão aqui no sítio, domingão, bom. Só faltou você aqui, Selma, para vir curter, está curtindo com a gente aqui nesse domingão aqui no sítio, a paz, a tranquilidade. Ali na frente passa o rio, um rio muito bonito, que a gente sobe de barco para vir para cá. Aqui é um barraco ainda, um barraquinho onde a gente vem passar fim de semana. Ainda está faltando fazer algumas melhorias aqui para ficar do jeito do sonho que nós almejamos. Almejamos.